Olá, seja bem-vindo então ao Boletim Desafios da Soja 2023-2024. Conosco hoje a pesquisadora de fitopatologia da Embrapa e coordenadora do consórcio antiferrugem Cláudia Vieira Godoy para falar a respeito da preocupação de pesquisadores, de técnicos, de cooperativa, de consultores a respeito da pressão de ferrugem da soja que está previsto para esse ano, né Cláudia? Boa tarde e seja bem-vinda. Boa tarde, Leonardo. Obrigada pelo convite. Então, Cláudia, quais são os fatores aí então que estão causando essa preocupação em produtores, pesquisadores, em todos os agentes aí do cenário de produção de soja no Brasil? Então, Leonardo, a ferrugem da soja é a doença mais severa que a gente tem na cultura, né? A gente tem uma medida na entre safra, que é o vazio sanitário, que ele visa reduzir o inócuo do fungo, porque o fungo, ele só sobrevive na planta de soja, né? Então, no inverno, o produtor não pode plantar para tentar reduzir um pouco a ferrugem, né? E ela começar mais tarde na safra. Mas o que a gente tem observado esse ano, já desde o início da safra, como estava chovendo bem, sobrou muita soja voluntária, o inverno não foi rigoroso, isso também ajudou bastante, né? E na soja comercial, a ferrugem está tendo uma incidência precoce, porque os plantios no Paraná, eles acabaram sendo precoces, né? No Rio Grande do Sul acabou tendo muita chuva e os plantios foram mais tardios. Então, quando a gente olha o mapa do consórcio, a gente vê que o fungo, ele se encontra em praticamente todas as regiões no sul. E isso é, quando a gente compara com os outros anos, isso é muito cedo para a ferrugem, né? Então, aqueles produtores que estão com plantio mais tardio, principalmente porque choveu demais, não conseguiram entrar, eles podem ter problema com essa doença. E é uma doença que o tipo de controle está cada vez mais difícil, né? Então, tem que tomar bastante cuidado nessa safra, fazer um manejo forte para a ferrugem no sul para evitar a redução de produtividade. E com relação a... Com relação a essa dispersão no mapa lá do consórcio antiferrugem, né? A gente pode ver uma variação em comparação com o ano passado muito forte, né? Qual a influência desse inóculo, então, levando em conta que nós vamos ter, aí, devido ao ninho, um cenário de clima muito favorável para a cultura, né? E para o desenvolvimento da doença também. Hoje, a principal estratégia que a gente fala de controle da ferrugem é o escape, é escapar dela, né? Porque não é uma doença fácil de controlar. Então, normalmente, o que a gente observa nos outros anos é que a gente começa a ter as primeiras ocorrências no final de novembro, ou quatro ou cinco ocorrências em dezembro, né? E janeiro, que ela vem forte. Mas hoje a gente já está com muita ocorrência no final de dezembro, né? Mostrando que o inóculo está espalhado e os plantios, principalmente no Rio Grande do Sul, estão atrasados, né? Então, isso pode dar bastante trabalho para o produtor no controle, porque ela vai começar cedo e não é bom deixar ela entrar, porque os fungicidas, a eficiência vem sendo reduzida em função da resistência do fungo também. Então, ele tem que manejar desde cedo para evitar, principalmente porque o clima no Rio Grande do Sul está favorável para a soja, né? Está chovendo esse ano. Então, ele tem que tomar cuidado com a ferrugem. Com relação à importância da distribuição das chuvas, né? Nós vemos aqui no Rio Grande do Sul, principalmente no Paraná, também uma distribuição muito boa das chuvas, né? Às vezes não chove em todo o estado no mesmo dia, mas chove em todas as regiões em períodos adequados para a cultura, né? Qual a importância, então, dessa distribuição no desenvolvimento da ferrugem? Bem, assim como a soja, a ferrugem, ela gosta de chuva bem distribuída, né? Então, a gente sempre fala que o ano que estiver bom para a soja, a ferrugem vai vir forte, né? Então, esse ano, que é um ano de aninho, que chove mais no Sul, né? Normalmente, os anos de aninho, a gente tem uma pressão de ferrugem maior no Sul. Então, o produtor tem que tomar bastante cuidado com a doença esse ano, porque vai estar bom para a soja, mas vai estar bom para a doença e ela está vindo bem cedo, né? Então, ele tem que tomar bastante cuidado. No Paraná, ela chega primeiro, né? Como é que estão os casos de ferrugem aí no Paraná? A gente, se observar o mapa, está bem distribuído, né? Mas a gente tem encontrado, principalmente, em R5, né? Então, essas primeiras lavouras, o controle acaba sendo mais fácil, né? Porque ela está chegando tarde, mas a gente está com uma janela de plantio bastante ampla, né? Então, a gente tem soja em R5, mas a gente tem soja que está nascendo ainda. Então, a gente sempre alerta aqueles produtores que estão com a soja mais atrasada. A fazer um controle mais intensivo da doença. Às vezes, eles vão ter que entrar até no vegetativo já, a partir dos 30 dias, com produtos específicos para ferrugem, para tentar atrasar a progressão da doença. Já que você falou nesse caso, a gente tem ouvido falar e bastante discussão a respeito da aplicação no V0, que às vezes o produtor está aplicando ali junto com a capina, né? Um produto com menos residual, né? O que vocês têm estudado? Já tem alguma pesquisa a respeito disso? Qual a instrução aí da Embrapa para esse sentido? Essa aplicação no V0, ela vai variar muito de acordo com a região, né? E a questão, assim, quando a gente tem plantio tardio, a V0, ela passa a ser para ferrugem. Então, não adianta você botar um produto mais fraco se o seu foco é a ferrugem, né? Então, tem que ver muito a janela de semeadura. Às vezes, o produtor no Rio Grande do Sul também tem mais oídio, porque as temperaturas são mais baixas, né? Então, a V0, ela tem um foco mais no índio. Mas esse ano, muito provavelmente, a V0, ela vai ter que ser direcionada para a ferrugem, né? Diferente daquela aplicação com fungicidas mais fracos, para doenças de final do ciclo, né? Então, o foco, ele tem que ser na ferrugem, nesses plantios mais tardios. E com relação aos intervalos de aplicação? Ano passado, no Paraná mesmo, eu conversei com alguns produtores que perderam, né? Por não conseguir fazer o manejo, por não conseguir entrar na lavoura mesmo, né? Enfim, é melhor para o produtor adiantar, diminuir esses intervalos e não correr o risco de ser impossibilitado de fazer a entrada por causa da chuva? É, esse foi um caso que aconteceu ano passado, né? A gente teve muita chuva frequente, né? O produtor não conseguiu entrar, ele planejava fazer com 14, essa janela abriu para 21 dias, né? E se os fungicidas, eles não seguram 21 dias. Então, a gente orienta sempre que acompanha as condições climáticas, a gente está tendo umas ondas de calor, né? Essas ondas de calor, a gente está segurando as aplicações, até por causa de fito, né? E porque não favorece tanto a evolução da doença, mas se vê que vai voltar a chover, seguir aquele intervalo de 14 dias, né? E tentar não abrir essa janela, porque os produtos, eles não estão com uma eficiência alta para ferrugem, né? Então, esse é um outro alerta que a gente está fazendo, porque o fungo, ele vem com novas mutações. E alguns ativos, eles têm falhado, né? Então, fazer sempre o uso de produtos que têm uma alta eficiência para ferrugem, associados também a mucicide. Porque mesmo fungicida com alta eficiência, ele pode falhar esse ano. Quais são os grupos aí, ou as moléculas de fungicidas que estão mostrando um desempenho melhor aí? Por exemplo, que no ano passado vocês puderam observar, principalmente no Paraná, que teve uma pressão muito forte, né? A gente faz o trabalho dos ensaios em rede, né? Então, a gente tem a circular técnica, onde o produtor, ele pode acompanhar os produtos mais eficientes, né? Já existem misturas prontas com multissítios, né? Para ajudar. E o que está acontecendo, que isso é uma coisa nova, né? O prótio conazol, que era um triazol, né? Que funcionava muito bem. Quando o fungo, ele tem uma mutação nova, que é a V130A, esse prótio, ele dá uma falhada. E o tempo conazol fica melhor que ele, né? Então, a gente tem orientado o produtor a rotacionar produtos que tenham prótio e tebuconazol, porque a gente não sabe qual a mutação que o fungo vai estar carregando, e sempre associar esses fungicidas com multissítio, né? Até para dar uma reduzida na fito, porque são dois produtos que podem dar fito na soja, né? Então, pegar os produtos eficientes e evitar aplicar um único ativo, fazer uma rotação de ativos e sempre associados ao multissítio. E com relação, qual a influência do Paraguai aqui no sul do país? Vocês têm acompanhado o desenvolvimento, a pressão de ferrugem lá e como isso pode influenciar aqui? A questão do Paraguai é que ele começa a plantar antes, né? Então, nosso vazio acaba lá 15 de setembro, o Paraguai pode plantar a partir do 1º de setembro. E quando ele começa a plantar, ele vai produzir inóculo antes. Mas esse ano, eu acho que o inóculo está muito local, né? A gente tinha, quando começou o site do consórcio, já tinha bastante ponto amarelo, que significa que a soja voluntária que se encontrava ferrugem. Então, sobrou muita soja voluntária. A gente tem um inóculo alto aqui, né? A gente não precisou do Paraguai sem mandar inóculo, né? Porque a gente acabou mantendo o nosso inóculo. E agora, como a gente tem muita soja já em R5, a hora que essa soja se aproxima da colheita, ela perde o residual do fungicida. Isso acaba multiplicando muito esporo, que vai ser disseminado pelo vento, né? Então, esses primeiros plantios já vão acabar produzindo esporo para as áreas semeadas mais tardes. Se fosse passar uma mensagem rápida para o produtor esse ano, qual seria, Cláudia? Para ele ficar bastante alerta, principalmente com as semeadoras mais tardias. É que ele já semeou, né? Mas a gente tem alguns materiais que têm gene de resistência à ferrugem, que poderiam ter ajudado bastante no manejo, né? Mas esse ano é um ano que a ferrugem pode pegar bastante forte no Rio Grande do Sul, né? Então, essa V0, né? Pensar já na ferrugem, fazer o manejo com fungicidas com alta eficiência e sempre associado ao multisítio, né? E respeitando, então, o intervalo de aplicação para evitar perder o controle da doença. Cláudia, muito obrigado pela tua participação aqui no Boletim Desafios da Soja. Desejo a ti, então, boas férias. Te peguei aí já no primeiro dia de férias. Obrigado por aceitar o nosso convite aí, conversar com o produtor. E desejo aí um feliz 2024. Para você também, Leonardo. No começo de janeiro a gente está de volta, não dá para parar esse fim de ano, não. É certo. E você, obrigado pela audiência. Lembrando que todos os conteúdos estão disponíveis no portal destaquerural.com.br, no projeto barra Desafios da Soja. Também você encontra conteúdos no Spotify, YouTube, Facebook e Instagram. Até a próxima. Atenção! Produto perigoso à saúde humana, animal e ao meio ambiente. Usa agrícola, venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um agrônomo. Informe-se e realize o manejo integrado de pragas. Descarte corretamente as embalagens e os restos dos produtos. Leia atentamente e siga as instruções contidas no rótulo, na bula e na receita. E utilize os equipamentos de proteção individual.